Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer recebeu hoje no Palácio do Planalto o secretário do Conselho de Segurança da Federação da Rússia, Nikolai Patrushev. Na agenda do encontro, temas como policiamento nas fronteiras e combate ao terrorismo durante a Copa do Mundo do ano que vem. Durante o encontro, o presidente Michel Temer discutiu ações de segurança para a Copa do Mundo de 2018, que será realizada no país europeu. Sede do próximo Mundial, a Rússia consultou o Brasil sobre medidas implementadas na Copa de 2014. Além disso, o presidente Michel Temer tratou com o representante russo sobre crimes em regiões de fronteiras. A comitiva russa participou ainda de uma reunião com autoridades brasileiras, como o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegóin, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, e o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia. A ideia era discutir, entre outros pontos, o combate ao terrorismo internacional. O diálogo com a Rússia é fundamental para o Brasil, pela experiência acumulada por nosso parceiro na defesa intransigente de sua própria soberania e da paz social necessária ao progresso econômico. No sentido inverso, cremos que a cooperação e a perene troca de informações com o Brasil também contribuirá para reforçar o bem-estar dos russos, seja pela experiência que nós mesmos construímos, seja pela influência que temos sobre os destinos da América do Sul, a qual a Rússia não é indiferente. E é nesse contexto de estreitamento amplo de vínculos que recebemos o encargo de aproximar também as nossas agências de inteligência e de segurança. O número de empregados das estatais é o menor em quase sete anos com os programas de demissão voluntária, os PDVs. O lucro também aumentou. Os números foram divulgados hoje pelo governo por meio do Boletim das Estatais Federais do terceiro trimestre. As empresas do governo estão lucrando mais com o menor número de funcionários. Juntas, as estatais saíram de um lucro de R$ 8,7 bilhões de reais de janeiro a setembro de 2016 para R$ 23,2 bilhões no mesmo período deste ano, um aumento de 167%. No terceiro trimestre de 2017, o governo federal tinha 149 empresas, uma a menos que no segundo trimestre, com a liquidação da indústria carboquímica catarinense, do grupo Petrobras. O maior crescimento entre as cinco maiores empresas federais foi da Petrobras, que saiu de um prejuízo de R$ 15,8 bilhões nos primeiros nove meses de 2016 para lucro de R$ 5,7 bilhões no mesmo período de 2017. As empresas que não são dependentes exclusivas do Tesouro Nacional também estão valendo mais na Bolsa de Valores. No último ano, o Banco do Brasil teve um crescimento no valor de mercado de 53%. Já a Petrobras teve uma valorização de 7,8%. As estatais também estão com menos empregados. Só neste ano, a redução no quadro de pessoal foi de mais de 26 mil funcionários. A maior parte dos desligamentos ocorreu na Caixa Econômica e nos Correios, com os planos de demissão voluntária. Comparado a dezembro de 2015, a redução total do quadro de pessoal das estatais foi de quase 8%. A sustentabilidade das empresas, a eficiência, a produtividade, ou seja, a própria continuidade das empresas estatais, ou seja, elas continuarem mantendo seu serviço, depende dessa redução de custos, desse aumento da produtividade. Por isso, estamos fazendo esses programas de demissão voluntária, que são procedimentos pactuados com os empregados e vêm dando certo, e vêm dando tanto certo que a gente vê o resultado aí de melhoria, resultado líquido das empresas estatais. Já está disponível para consulta o gabarito oficial do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, ENAD, que avalia o rendimento dos alunos do ensino superior e é obrigatório. Além do gabarito, também é possível acessar os cadernos de questões. O ENAD foi aplicado no final do mês passado para estudantes que estão concluindo cursos superiores em 44 áreas. Os gabaritos e cadernos de provas devem ser consultados na página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. O secretário nacional de juventude, Assis Filho, foi o entrevistado de hoje do programa Por Dentro do Governo, aqui da NBR. Ele lembrou que o programa Identidade Jovem vai beneficiar quase 16 milhões de jovens em todo o Brasil e destacou que quase meio milhão já estão sendo atendidos. Através do programa ID Jovem, nós temos a garantia de acesso à meia entrada para jovens de baixa renda no Brasil e também a transportes interestaduais gratuitos e com desconto. Em um ano de atividades e de execução desse valioso programa, já são quase meio milhão de jovens atendidos diretamente pela Identidade Jovem. É uma política pública nova e inovadora que se estende por todo o país através da caravana do ID Jovem. Aquelas famílias que estão no Cade Único, que já têm algum problema social, se no seu conjunto familiar tiver algum jovem nessa faixa etária de 15 a 29 anos, ele tem direito à Identidade Jovem. E é muito fácil você ter acesso a esse documento que o governo está levando nas suas mãos. O secretário nacional de Juventude, Assis Filho, também falou sobre o desafio de criar políticas públicas para 51 milhões de jovens. O Brasil é um dos dez países mais populosos do mundo no que tange à juventude. E nós vivemos no momento o que o IBGE classifica de bônus demográfico da juventude. Nós nunca tivemos tantos jovens na nossa história e jamais teremos como temos atualmente. Trabalhar com 51 milhões de jovens é um desafio enorme. E para isso o governo lançou o pacote de ações chamado Brasil Mais Jovem, que reúne uma política de transversalidade, onde todas as iniciativas, projetos, ações, elas estão reunidas nesse pacote e visam aproximá-las dos municípios, dos estados, para que essas ações que acontecem não só na Secretaria Nacional de Juventude, mas em todos os ministérios, são 13 ministérios que têm políticas sociais para a juventude e que têm trabalhado de forma a alcançar esses 51 milhões de jovens que moram no Brasil. Novas áreas são declaradas livres de afitosa no norte do país. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, está em viagem pela região para reconhecer como livre da doença, com vacinação, os estados do Amazonas e Amapá, e como zona de proteção, o estado do Pará. Agora, a Organização Mundial de Saúde Animal deve reconhecer internacionalmente a condição sanitária dessas zonas em maio de 2018. E durante a viagem, o ministro vai apresentar também o aplicativo Pecuária Saúde Animal. Ele é destinado a veterinários, produtores e pessoas interessadas em saúde e bem-estar animal. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.